Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem sem olhar pra quem Ajudar ao próximo é dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor No programa de hoje nós vamos poder aprofundar A maneira mais concreta que o hospital tem No fator de humanização dele E pra isso eu e o padre Túlio Que sempre estamos apresentando o Hospital do Câncer de Barretos Fizemos uma forma de mostrar o ambiente Que as pessoas são acolhidas fora do hospital E por que elas precisam desse ambiente Pra ir pra esse acolhimento Que nós chamamos de continuidade da humanização do hospital E pra fazer essa prova e pra mostrar tudo isso Nós convidamos as pessoas que cuidam desses projetos E que sabem destinar as pessoas certas pro lugar certo Então eu tenho aqui do meu lado direito A Dani que é responsável pela assistência social do hospital E que coordena a disciplina desses projetos De mandar os pacientes para os nossos alojamentos E eu tenho uma pessoa também muito querida Que nos faz ficar muito mais contente De saber que um dos projetos mais importantes do hospital Que foi feito pelo santo padre André Que é o nosso querido santo do hospital Que agora já está estudando a beatificação dele Que idealizou um projeto Que se chama Madre Paulina E nós temos no cuidado dessa casa Que é um alojamento Nós temos a irmã Sandra Que carinhosamente cumpre as metas Da pessoa que idealizou esse projeto Inclusive a irmã Sandra Ele idealizou esse projeto Criticando o tipo de alojamento que nós tínhamos Ele queria um projeto que tivesse a humanização E o entretenimento atrelado a ter essas pessoas Que o tempo não passasse esperando vir o medicamento Ou se tratar Mas se ocupando E incrível que as irmãs não tiveram no tempo dele Cuidando da casa Mas está exatamente como ele idealizou Então eu estou para mostrar para vocês hoje Um programa que vai ser muito esclarecedor Muito na forma de humanização que o hospital tem Fora do hospital Nós já mostramos alguns programas A humanização dentro do hospital Então nós vamos voltar agora e falar assim Olha como é que é importante a continuidade da humanização Em cima do cuidado do paciente Então eu quero que o Padre Túlio também possa dizer Padre Túlio, como que esses projetos nossos Como que o senhor vê o projeto de continuidade fora do hospital Da humanização do hospital E como é que o senhor conseguiu enxergar a humanização que está lá Como o senhor conhece tão bem de frequentar tanto esses ambientes Eu vejo que é um passo a mais O hospital às vezes poderia somente atender o paciente ali dentro Mas ele tem aquele comprometimento desse atendimento continuado Onde ele procura estabelecer o paciente numa casa adequada Num local onde ele vai ter todo um atendimento com qualidade A gente percebe isso Muitos pacientes que vêm para Barretos Às vezes você que está em casa não tem esse conhecimento Eles não tem a condição de pagar o tratamento Então o tratamento ele é totalmente grátis É um tratamento gratuito Mas tem um outro porém Onde ficar? Onde ele vai se estabelecer? Ele com o acompanhante Então essa casa de apoio Os alojamentos É para oferecer a esse paciente Um local onde ele vai ter todas as refeições Vai ter todo um atendimento com qualidade Seja no alojamento Madre Paulina Tem até enfermeiros responsáveis Para cuidar do paciente no quarto Então isso não tem humanização melhor E a gente percebe isso Henrique No rosto das pessoas Eles quando vêm para Barretos Eles não esperam esse tipo de tratamento Esse tipo de acolhida Então eles se surpreendem Com algo que eles dizem Nunca vi isso no Brasil Vamos mostrar nesse programa Para as pessoas que estão em casa Saberem a quantidade de pessoas Que nós temos nesse cuidado E eu queria que a Dani Que é assistente social Que é responsável por isso Pudesse dizer o número de pessoas Que nós temos por nossa conta Em alojamentos nossos E que também o número de pessoas Que ela sabe que tem Em alojamentos de apoio Como as prefeituras Ou serviços de outras cidades Que são através de Rota Laios, maçonaria De tantos outros serviços sociais Que tem nos ajudado A acolher tantas pessoas Dani, você é assistente social Há quantos anos aqui E como é que você vê esse trabalho? Aqui na fundação Eu já estou há aproximadamente 6 anos Esse ano eu faço 6 anos de casa Com muito orgulho Gosto muito de trabalhar aqui Justamente por poder Exercer esse trabalho de humanização Que o hospital oferece Para os pacientes e acompanhantes Então hoje a gente tem Aproximadamente 800 vagas De alojamento nosso Que a gente utiliza Para encaminhar paciente e acompanhante Quando necessário E tem a Casa Madre Paulina Onde a gente tem Mais de 270 vagas Fora os outros alojamentos Que a gente chama de centrais Que são casas comuns Que a gente também adapta Para atender esses pacientes As pessoas em casa Vocês ficam pensando Mas o hospital recebe Mais de 3 mil pessoas por dia As que ficam nos alojamentos São pessoas que vêm mais longe E são mais pobres Como é que é feito esse filtro? Não, são as mais necessitadas mesmo Senhor Henrique Então independente da distância A gente faz uma avaliação social Do histórico dessa família De como ela chegou até aqui Se ela tem algum respaldo da origem Se ela não tiver nenhum respaldo Aí que a gente vai providenciar a filha Justamente dessa forma que a gente seleciona Porque senão a gente não consegue ajudar Justamente os mais necessitados E aquele que veio sem o respaldo Da sua cidade de origem A gente procura regularizar Que muitos não tem nem a informação De como funciona Então a gente orienta como funciona Para de uma segunda vez Ele já vir regularizado Com o direito dele adquirido Então nós temos Graças a Deus Na sociedade vão se despertando Várias pessoas que se aposentam Vão virando gestores Várias famílias também Vão cedendo casas Condições para que a gente possa Acolher os pacientes Eu me lembro perfeitamente Quando começou os primeiros alojamentos Em volta do Hospital São Judas E tinham seis, sete casas Umas duas eram doadas Uma delas inclusive era doada Pela família do Monteiro Que acho que foi a avó do neto Luiz Antônio Não sei se foi paterna ou materna Que quando faleceu Tinha uma casa montada Que havia mais de 15 pessoas Era perto do hospital Impressionante que as famílias Cedem a casa com mobília Com a cozinha E tudo E que nós fomos desenvolvendo Porque o hospital era pequeno Atendia de repente Foi crescer Quando nós pulamos para cá Viemos aqui para o prédio da fundação A proporção de seis casas Ficou irrisória E foi aumentando E a solidariedade foi aumentando junto Então é impressionante Que a gente não Não conseguiu Se acanhar Ou se acovardar Pela demanda que veio E aí nasceu a consciência Da sociedade De abraçar Esses projetos Dani A rua 20 As crianças são separadas dos adultos Nós temos o vovô Antônio Como é que é os alojamentos? Todos os alojamentos a gente separa Então a gente tem o vovô Antônio Que é só para criança e adolescente Aí tem a Madre Paulina Que é destinada aos pacientes mais debilitados Pós-cirúrgico Que precisa de uma atenção especial Porque tem a parte de enfermagem Exatamente Tem a enfermagem para poder orientar Os acompanhantes Como cuidar de maneira correta Desse paciente Então é uma estrutura mais voltada para o paciente debilitado Ou pós-cirúrgico Amém E no segundo bloco Nós vamos voltar com a irmã Sandra Para explicar muito bem O que é a função da Madre Paulina O que é que ela visualizou Como é que ela sente Qual a emoção que ela tem E saber que ela é mãe Ela e a congregação dela É mãe de tantos filhos São mais de 300 pessoas Num só alojamento Com uma dignidade Igual a casa de qualquer família Com todo o entretenimento Lazer, higiene E eu acho que vocês vão ficar encantados de saber Como é que uma sociedade Que tenha a consciência cristã Pode também estar fazendo o papel dela Nos ajudando E essa foi a crítica mais bonita Eu vou começar o segundo bloco Antes da irmã mostrar Falar tudo sobre a Madre Paulina Falar o tanto que o Parandré Queria fazer O sonho dele O modelo de alojamento Que ele queria fazer Então no segundo bloco Nós voltamos aí com Com a visão da Madre Paulina Que é um exemplo para nós E com a irmã Sandra Podendo falar sobre o que ela sente Da emoção de trabalhar lá Por acima de tudo o amor Então na segundade a irmã Quem deve ser E o riso E o riso Eu acho que o próximo bloco O amanhã E o amor É o amor É o amor É o amor É o amor Aparece É o amor